Pessoal, tudo bem com vocês? Feliz ano novo! Felicidade, saúde e paz pra todo mundo, tá? E a gente tá um pouquinho cansado aqui, né? Depois de várias horas de viagem, mas não poderia deixar de fazer um videozinho rápido pra vocês. Bom, esse aqui é o novo HT aí da Raditel, né? Raditel RT890, full band. Bom, comecei a mexer nele agora, achei algumas coisas interessantes nele que eu queria falar. Primeiro, pra quem quer operar no 220, primeira coisa, achei ele muito bonito, hein? Tem um display muito bonitinho esse rádio, hein? Toda aperta aqui, fica vermelho. Pequenininho, compacto. Já tem alguns reviews aí dele, de outros colegas aí, que na faixa de 220 e acima de 300, ele chega a quase 3 watts. Então, Raditel, comparando com os outros aí que tem, ele sai mais em 220, tá? Tem vários recursos, tem Sclumber, tem outra coisa que eu gosto nele que os rádios agora estão vindo, que é o carregador tipo C, né? Aqui é a entrada lateral, você compra, ah, vou viajar, ah, vou sair, ah, vou, entendeu? Você leva o cabinho. Se você não comprou o cabinho dele, esse cabinho é igual o de celular aí, ele é compatível com o cabinho da Motorola, tá? Entendeu? Então, olha, os rádios agora, tudo tem que ser assim, dessa maneira. É, tem uma recepção da banda de aviação boa. Tá, gostei, porque tem alguns, vou avisar vocês o seguinte, tem alguns rádios aí, estão sendo vendidos, que diz que tem recepção de aviação. Mentira, é fake, tá? Chega na hora, tu não escuta porcaria nenhuma, tá? Então, existem alguns modelos aí, que a gente sabe que escuta bem. Socotran, Raditel, né? Esse aqui também, agora já experimentei, ele escuta bem em aviação, com uma boa sensibilidade. Tirando esses aí, os três ou quatro modelos, a maioria aí não escuta. Então, esse aqui eu já confirmei que escuta, escuta bem, com uma boa sensibilidade, eu gostei, tá? Então, cuidado aí, que tem algumas marcas aí, alguns modelos, que não escuta. Diz que escuta, mas não escuta nada. Tá, esse aqui eu já gostei, tá? Vem com sclumber, 200 memórias, é um radinho bonito, bem acabado, bem robusto, tá? Ó, tô abrindo o repetidor aqui, ó. Estourando aqui, tem uma boa potência, não perde potência, não perde muito potência acima de 300 MB. Bonito. Eu acho, por enquanto, né, tô fazendo uns testes agora, tô meio cansado aqui. Vou fazer mais uns testes com ele, mas os preliminares aqui, gostei muito, hein? Gostei muito desse radinho aqui. Ok? Vou começar a testar ele, fazer novos vídeos, né? E depois eu posto aqui pra dizer mais alguma coisa. Mas a priori, eu gostei muito, hein? Gostei muito desse radinho. Bom de transmissão, bom de recepção, tem vários recursos, entendeu? E pra quem quer operar lá no 220, hein? Cês tão entendendo o que eu tô falando, né? E ele transmite muito bem, muito bem mesmo, tá? Ele vai direto, ele não pula banda, tá? É full band e direto, direto. Então o pessoal que precisa transmitir acima de 300 MB, ele não perde muita potência, não, hein? Tá dando em torno de 3 watts. Na faixa de amador, 223, 224, ele tá dando quase 5 watts. Então promete ser um bom rádio aí, pra quem quer operar lá no 220, acima de 260, tá? Recepção muito boa também. E o display dele é muito bonito, bonitinho mesmo, hein? Lembra aqui até o RT, que é o YT-KT 5000, né? Estão fazendo o display agora, tudo assim, colorido. Bonito, ó. Ó, tem um repetidor aqui que eu tô acionando ele. Tem um bip, dois tipos de bip. E que áudio, hein? Tem um áudio muito bom. Então, as minhas primeiras impressões, tá, dele, do Raditel RT 890, full band, né? Full band. São as melhores, hein? Mas, vou testar mais ele, mais um pouquinho aqui. E depois eu posto mais alguma coisa sobre ele, tá? Raditel RT 890, ok? Full band 220, aviação. Lembrando que eu gostei da aviação dele. Tem uma recepção boa, entendeu? Bem sensível. Tem vários recursos. E tem o que o pessoal quer aí, né? Tá transmitindo muito bem em 220, o band 220 alto, tá? Gostei da transmissão dele em 220, hein? Manda ver. Não cai tanta potência, né? Que os HTs aí em 220, alto. Geralmente é um watt, um watt e meio. Esse aqui tá dando quase três. Então, com uma anteninha externa aí, ele manda ver. Um abraço. Depois eu coloco mais alguma coisa pra vocês aí, ok? Feliz 2023 pra todo mundo. Vou descansar mais um pouquinho aqui, que foram várias horas aí de viagem, ok? Um abraço. E aí Onde é o que?